Entre os dias 13 de maio e 3 de junho, ocorreu a mostra fotográfica quilombos da Paraíba. E realizada pelo fotógrafo e ativista Alberto Banal. A exposição é composta por 166 imagens, sendo que 52 delas são de autoria dos alunos de 3 comunidades quilombolas. Matão, no município de Gurinhem. Grilo, em reação do Bacamarte. E Pedra d'água, no município de Ingá. Que participam do projeto Fotógrafos de Rua. As imagens contam a história, os costumes e as tradições do povo quilombola paraibano. Nossa reportagem visitou a exposição e entrevistou um dos jovens quilombolas que participou do projeto. Turistas e visitantes também comentaram a exposição fotográfica e o trabalho artesanal das Oleiras Quilombolas. Elio, como é que foi a experiência com esse curso de fotografia lá no quilombo? Foi uma coisa diferente, porque o intuito do curso é mostrar para as outras pessoas a realidade da comunidade de um modo diferente. Um olhar da comunidade através das fotos. E esse curso foi feito quando lá no Matão? Foi em 2009. Quanto tempo de curso? Tinha duas fases no curso. A primeira e a segunda, que dá cada um em um ano. Certo. E depois desse curso, como é que tu passou a encarar a fotografia? Um modo diferente. Me ensinando mais um pouco da fotografia. Querendo estender mais o curso. Certo. E me diz uma coisa, depois do curso, e depois tu continuou fotografando? Sim, sim. Qual é a tua preferência de foto? Prefiro fotografar o quê? Retrato, é? É. Pessoas, imagens, paisagens. Firmagem de paisagens, assim, flor, água, cinza. E de alguma forma, esse curso vai servir profissionalmente, não? Com certeza. Pretendo estudar, me informar e, quem sabe, ser fotógrafo profissional. Quais foram as melhores fotos lá do Matão, nesse período, na tua opinião? Tem as melhores? Sim. Mas tem uma, aqui, eu acho, aqui, essa daqui, eu acho que foi uma foto linda, essa moça segurando o bebê com calões, ou, ou, linda, aquela, essa daqui, a mãe segurando o bebê, e, essa aqui, segurando o bebê aqui. Certo. E quantas pessoas participaram desse curso? Participaram 16 jovens. Nessa etapa, né? É. E depois, teve mais, não? Fiz jovens ou... Outro curso, outra turma, não? Não, não. Só uma turma, então? É, mas pretende estender mais. Ok. E essa exposição aqui, como é que está a frequência? O que é que o pessoal tem comentado? Algumas pessoas, eles chegam falando que nem sabiam que existia quilômetro na Paraíba, né? E, algumas pessoas falaram que sabiam que existia, mas não sabia como é que era. E, através das fotos que nós criamos, eles conheciam mais um pouco e falaram que ia visitar as comunidades. E aí, o que é que a senhora está achando dessa exposição? Maravilha, maravilha. Fotografia muito boa. Essa é a minha primeira experiência aqui. É? E eu tive a sorte de ser um dia que essa exposição está acontecendo, né? Aham. Muito, muito boa. Já conhecia os quilombos daqui da Paraíba? Não, não, não. A senhora é daqui? Eu sou daqui da Paraíba, né? Aham. Maravilha, pessoal. Está passeando? Passeando. Além das fotografias, a exposição trouxe também para a capital paraibana várias peças confeccionadas em barro pelas mulheres, oleiras de diversas comunidades quilombolas do estado da Paraíba. Jarros, vasilhas, pratos e outros artefatos e utensílios foram expostos no terceiro andar da Estação Ciência Cabo Branco, chamando a atenção dos visitantes para a beleza rudimentar das peças. As comunidades quilombolas do estado da Paraíba estão espalhadas por quase todo o território paraibano, do litoral, passando pelo brejo, careri, pelo sertão e o alto sertão da Paraíba. As comunidades quilombolas do estado da Paraíba. Afrika Mãe do mundo Afrika Mãe